Boa noite, meu povo! Vamos para mais uma dica de direito constitucional voltada à PM Santa Catarina. Agora, estudando um pouquinho sobre o poder judiciário. Então, poder judiciário. Judiciário. Como que se organiza o nosso querido e amado poder judiciário? Vamos lá. Eu vou passar pra vocês rapidinho aqui, ó, qual é o organograma do poder judiciário. Então, ele tem um tribunal supremo, ele tem quatro tribunais superiores, tá? Ele vai ter aqui no tribunal da justiça comum nível estadual e nível federal. Cada um dos tribunais das justiças especializadas tem lá os seus regionais, tá? E na base, nós temos, então, os juízes, né? Juízes e órgãos de primeira instância, ok? Ok. Muito bem. Qual é a grande sacada aqui, ó? Vou mudar pra um outro amarelo que é melhor. Aqui, nós temos uma divisão de justiças, tá? Ou seja, eu tenho a justiça comum, federal e estadual. E nós temos aqui, ó, as justiças especializadas. Especializadas, tá? Muito bem. Quem são os nossos tribunais? Lá em cima, o nosso Supremo Tribunal Federal, tá? Nós temos apenas um Supremo, tá? Tomem cuidado. Nós temos aqui os quatro tribunais superiores, o STJ, o TST, o TSE e o STM, tá? Cada uma comandando uma justiça especializada. E aqui, a justiça comum é comandada pelo STJ. No nível dos regionais, nós temos no Estado, os tribunais de justiça. No nível federal, os TRFs, tá? E aqui, cada um deles tem o seu respectivo regional. TRT, TRE e aqui nós temos os tribunais militares, tá? Tribunais militares. Pois bem. Nível juiz, aí nós vamos baixar aqui pro nível juiz. Eu tenho juiz de direito, que é estadual, juiz federal, que é federal, obviamente, juiz do trabalho, juiz mais junta eleitoral, tá? São dois órgãos aqui, tem que tomar cuidado. E nós temos os auditores, auditores militares, tá? Militares. Pois bem. Esses aqui são os órgãos da justiça do Poder Judiciário Brasileiro. Pra fechar, falta ele, tá? Tu vai colocar aqui, ó, um anexo, um apenso, né? E tu vai chamar este anexo, este apenso, de simplesmente CNJ. Aí sim. Por que que ele está ali e por que que ele está empontilhado? Porque o CNJ não tem função jurisdicional. Ele, como órgão do Poder Judiciário que é, ele não tem poder de jurisdição. Ele não julga ninguém, a não ser as suas revisões administrativas, de pade de juiz, tá? Então ele só tem função meramente administrativa, funcional e financeira. Ele que organiza as contas do Poder Judiciário. E as revisões do CNJ serão feitas pelo STF, porque ele está abaixo do STF e está acima de todo e qualquer poder, todo e qualquer tribunal ou juiz, tá? Pra finalizar, o que tu tem que lembrar? Nem todas, nem todos os, aliás, a maioria dos estados não tem justiça militar. TJM, ou seja, Tribunal de Justiça Militar, só existe em três estados. Rio Grande do Sul, TCHE, São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, como que é feito, então, em Santa Catarina? Porque Santa Catarina não tem Tribunal de Justiça Militar. Em Santa Catarina nós temos os conselhos que serão, então, formados, que formam, então, a base da Justiça Militar Estadual, tá? Decidido na primeira instância dos conselhos, como nós não temos o Tribunal de Justiça Militar em Santa Catarina, nós temos uma lasquinha, uma parte do Tribunal de Justiça Catarinense, uma Câmara ou duas, que vai ser responsável por julgar as causas militares em segundo grau. Então, quem é o primeiro grau da Justiça Militar Estadual são os conselhos. Quem é o segundo grau da Justiça Militar Estadual, em Santa Catarina, é o próprio Tribunal de Justiça, tá? Franco, tudo isso é Justiça Federal? A única lasca do Poder Judiciário que eu posso entender como sendo estadual é isso aqui, ó. Isto aqui é estadual. O resto, todo o resto, STJ, TRF, Juiz Federal e todas as especializadas são Justiças Federais. A única que é estadual é exatamente a Justiça Comum do Estado, seja ela primeira instância ou segunda instância, tá? Mais uma dica pra vocês, perto eu tenha entendido. Nos adicionam nas redes sociais, professor L. Franco, prof. L. Franco, lá no Instagram. É um prazer enorme conversar com você. Um abraço, bons estudos, até mais.